Separei outro vídeo pra nós ver, tá? Esse vídeo aqui me deu fome só de olhar o título. Infelizmente eu fui um gordinho safado quando eu selecionei ele, tá? Eu tava faz tempo de vai-não-vai com Corbucci Eats, vai-não-vai, vai-não-vai e eu decidi voltar a assistir ele, porque nunca mais ele fez desafio comendo 600kg de comida com um copo transparente onde ficava babando pedaio de carne pra dentro, que era horrível, né? Então eu acho que ele tá mudado e eu tô voltando a ver ele, então eu separei esse vídeo aqui pra nós ver juntos. Burger raiz de 5kg, moleque. Mano, 5kg de lanche. É o peso da criança em comida, velho, de um cachorro adulto. Estou em Brasília e o food truck que recém-inaugurou o Burger Rider me mandou mensagem e me desafiou a comer um hamburgão de 5kg feito por eles. Foi bobeirinha pro Corbucci, eu já vi vídeo dele comendo 7kg de comida, 5kg é o quê? É entradinha? Especial, muita carne, bacon e salada. Vamos ver como é que vai ser? Porco-tuc-poo! Ó, mudou a intro, não era assim quando eu via, não. Cara, eu gosto do Corbucci, gente. Eu já falei pra vocês, eu já contei, né, que o Corbucci, por mais que não tenha nada a ver, você fala, nossa, mas te ajudou? Cara, ele me ajudou muito, velho. Num período que eu tava tendo um... Que eu não tratava minha ansiedade, né, que eu tinha ansiedade TAG, né, que eu fui diagnosticado, mas não tratava porque eu não tinha dinheiro pros remédios, eu assisti os vídeos dele pra conseguir comer, velho, porque eu não tinha fome. Eu não tinha fome, porque quando você tá com crise de ansiedade, essas coisas, geralmente, né, você fica sem fome, você não consegue comer. E eu assisti os vídeos dele e me dava fome, velho. Então ele me ajudou sem nem saber que ele me ajudou numa boa parte da vida. Eu gosto de ver os vídeos dele. Moleque, puta que pariu, velho. Senhor, parece um pokémon. Jesus, o dinosão, né? Tem leite de pó ali, velho? É, burgui de açaí? Desafio do Burger Rider. Três, dois... Ih, eu tô bem na frente do tempo ali, deixa eu descer. Um, valendo. Cara, eu vou ter que comer por camada, não tem jeito, então... Nossa, mas começar com o pão, o pão é seco, né, velho? Começar a comer um negócio desse pelo pão já entra seco, você já fica meio entalado, né, igual um cachorro. O Burger Rider me desafiou com hambúrguer de 5 quilos. Era tão grande... Meu Deus, a água tá transparente. Meu Deus, o copo é... Não vou ver, não sei se eu vou conseguir ver. Sangue de Jesus, tomara que ele não beba essa porra que acabou com a cheia, velho. Vai virar uma tragédia esse vídeo se ele pegar essa garrafa. Fica uma nojeira, velho. Puta que pariu. No final, felizmente, conseguimos colocar tudo junto. O pão do sanduíche era de mandioca com gostinho adocicado, junto com o hambúrguer e ficava top. Pão de mandioca? Nunca comi pão de mandioca, parece interessantíssimo. O sanduíche tinha 5 discos de carne de 600 gramas cada, então só de carne eram 3 quilos. Além disso, tinha bacon, tomate e... Mano, é muito bom o do Corbucci, que é muito fácil fazer meme, né? Tipo, você tira aqui o áudio e vai fazendo assim, ó. E eu chegando em casa depois de mesmo ter merendado na escola 3 vezes, né? Tipo, dá pra fazer várias opções aqui de meme com os vídeos dele. Mano, vocês também tinham vergonha de... Não sei se tem ainda, né? Vergonha de comer em primeiro encontro, esses bagulho? Ou então em date, no geral? Cara, eu lembro que eu tinha muito essa porra de não querer comer em date. Que eu falava, carai, mano, vou comer e vou ficar com bafo de hambúrguer, né? Vai ficar um cheiro de cocô na minha boca. E no futuro... Mano, se for parar pra pensar, mano, que a coisa mais normal do mundo é comer, véi. Nós temos pensamento bobo, né, véi? Nós se apegamos nos negócios idiotas, véi. O foco principal era comer primeiro todas as carnes. Olha, esse menino tá salivando aqui atrás, olha. Ele veio ver o desafio, ele veio com fome, coitadinho, olha. Ninguém dá um pedaço... Joga um pedacinho pra ele, ó, Corbucci. Igual pra um pomba, assim, joga pras crianças um pedacinho de lanche. Vambora. Caraca, mano. Caraca, mano, nesse caso, queria dizer... Meu irmão, tem muita comida aqui na minha frente. Olha, ele tá abrindo a água. E além do desafio de comer 5 quilos, eu tava bem empenhado em não sujar toda a minha cara e tudo ao meu redor. Mas fui tranquilo. Uma mordida por vez, com foco na missão. Já tá ficando com as veias saltadas, olha. Já tá passando meio mal. Aqui é o pão seco, né? Esse pão seco que mata, véi. Pão seco. Olha, o menino tá com vontade. Dá pra ir num pedacinho, Corbucci. Chegando aí em 3 minutos. Isso aí também eu acho a nojeira, cabrinha. Mas não tem o que fazer. Vai pegar com o que isso aí? Galera, esse desafio foi combinado de última hora e mesmo assim deu uma galera pra assistir. Eu fico muito feliz com o apoio de todos vocês. E é por isso que eu vou fazer uma temporada nos Estados Unidos de desafios gigantes e bem mais difíceis, além de competições internacionais. Corbuccizão aqui vai fazer o melhor possível lá na... Ó, tipo, aqui já ficou desagradável de assistir. Aqui, se eu tô almoçando, eu já falo... Hum, perdi aqui um pouco a vontade. Porque, tipo assim, é tudo que tem aí é muito gostoso? É. Já até mudei de ideia. Falei que era ruim, já tô mudando de ideia. Já tô ficando com vontade de comer. É que não é bonito, né, véi? Não é bonito. Que nojeira. Até parei. Tava jantando até parei de comer. Cara, é foda, velho. É foda. Tipo, isso aí que eu falo, cara. Mano, agora que eu reparei. Olha... Calma aí, vou falar já. Irmão, você lembra o tamanho que era o lanche? O lanche batia mais ou menos no pescoço dele, não era? Tô louco? Não, né? Tô lúcido, né? Se passaram apenas três minutos, irmão. Já foi, tipo, mano, quase o lanche inteiro, véi. Menos de cinco minutos de desafio e já tinha ido quase metade. Ainda tinha bastante carnes e vegetais. O pão de baixo, nessa hora, já tinha sumido com a pressão da comida. Já? Isso aqui, mano. Isso aqui é pra quem namora. Você conhece a menina, você fala assim, você não quer comer nada, certeza? Não, não, não tem muita fome. Passa seis meses de namoro. Ela tá igual isso aqui, véi. Comendo aqui, ó, na sua frente, assim, ó. Você fala, você tem certeza. Nossa, você tá bem. E a água? A água não. E cortou. Graças a Deus, ele cortou o take. Cortou o take bebendo água. Deus é louvado. Ficou a nojeira quando ele bota essa água na boca. Nesse momento virou uma filha. Irreconhecível. É bacon, tem tudo aí. A maneira de eu tentar comer mais organizado é mantendo uma mão só pra garrafa de bebida e a outra pegando os pedaços do sanduíche. Assim não suja tanto. Mas o que eu queria mesmo nesse momento era finalizar logo as carnes. Eu não gosto. Quando ele começa, quando ele pegar... Começa a mexer nas carnes ali, já me dá... Já me dá arrepio na nuca. Eu já não... Pega essa garrafa d'água aí, já não... Já não come... Fico triste já. Não gosto, não gosto. E daí a carne me pega essa garrafa d'água aí. Olha, tá no último hambúrguer já. Acho que é o último, né? Penúltimo. Depois da marca dos nove minutos, eu tava finalizando a terceira camada de carne e a gente tinha mais duas. Eu me perguntava como eu ia comer aquela pilha de vegetais que ia sobrar depois de tudo isso. Fudeu. Mano, a parte boa de sobrar só os vegetais é que o vegetal é mais leve de beber, né? De comer. Dei aquela leve espiada pra ver se o pão de baixo ainda tava ali e continuei na missão. Ó, ele ainda tá ali esperando cair, ó. E agora veio o irmãozinho dele, ó. Camisa do Naruto aí. Falei, nossa. Era só um pedacinho pra mim cair aqui. Só um quarto desse lanche aí pra eu ser feliz. É, o alface ele vai ter que pegar na mãozada, né, véi? Ó, a comida de baixo ali. Acho que não tá legal não, viu? A corzinha não tá boa não. Na última camada de carne, eu não sei se ficava feliz porque era a última ou se eu ficava triste porque tinha mais uma. Ah tá, achei que ele ia fazer a publi. Ou se eu ficava triste porque já está acabando essa grande delícia. Não tem como, véi. Não tem como você falar que ainda tá gostoso depois de 4kg de hambúrguer, véi. Não tem publicidade que dure, véi. Já tava cheio e por isso eu tava usando o mínimo possível de água. Mas acabando essa camada, eu ia ter certeza que eu já tinha finalizado a parte mais difícil. Caramba... Nossa... Agora, vou confessar que agora já tá uma parte assim... Enquanto eu tava a carne ali, tava legal. Agora já tá me lembrando o ralo da pia. Já tá me voltando aqui, já não gosto mais. A água tá uma nojeira. Ele tá com a mão de criança que aprontou. Essa mistureba de legume aí tá uma merda isso aí. Nossa, Deus que me perdoe, viu? Que eu sei que é comida, pai. Desculpa tantas crianças na África. Mas assim, caramba, que nojeira. Porra, caralho. Porra, Corbucci. Você não quer botar, sei lá, uma censura nessas comidas quando sobra? O único problema é que ela não parecia terminar. Pra onde eu olhava, só tinha pedaço de hambúrguer. Olha o menino ficar lá, velho. Até o fim aqui. Olha aqui, ó. Não vai comer não, é? Fez o desafio vindo todo mundo pra cá, você não vai comer não, é? Não vai aguentar não, é? Corbuccizão aqui, experiente, sabia que chegaria um ponto que eu provavelmente precisasse de uma colher. Ó, aí sim. Terminou a carne e só tinha pedaços de bacon, molho e vegetais. Então, habilidosamente, com a colher, fui comendo como se fosse uma sopa no pão italiano. Que beleza. Aí já não me tá me... Moia. Que arrepiado, né? Nunca arrepiou. Esse final é tão triste. Esse final é tão triste. Esse final nunca é bonito, o final. O final nunca é bonito. É o resto da feira, né? Nunca é legal esse final aqui. Vamos, Corbuccizão! Vamos, Corbuccizão! Vai cagar seco pra caralho! Olha o chat. Ele vai morrer, mano. Já tá roxo. Já tá roxo é foda. Ai, caralho. Mas vocês... Vocês são muito bons, velho. Corbuccizão! Corbuccizão! Nesse momento, eu comecei a ver o pão da parte de baixo. Então, eu senti que a vitória estava próxima. E a vontade de ir no banheiro também. É porque vai empurrando, né? Pensa num tubo. Nosso intestino deu gado. Vai chegando a comida, vai descendo, né? Mano, na moral, ele deve acabar esse desafio com o cocô na portinha, botando a carinha pra fora, velho. Porque não é possível. Bom, 25 minutos. Minha cara, bafo de pica da porra, hein, Corbucciz? Subiu o cheirão de Jontex. Falta só o pão. Ele tá grudado. Vixe, pior que o pão é seco, mano. E, sinceramente, o pão tava uma delícia. Eu tava ansioso pra essa parte. Galera, comenta aí o que acharam desse desafio do Burgão de Rua Raiz. A gente se vê no próximo. Véi, não é possível que ele é sincero quando ele faz esse comentário, velho. Quando ele fala, o pão estava uma delícia, eu estava ansioso pra essa parte. Não existe um mundo que ele tá sendo sincero, velho. Depois de tudo isso, nada mais é gostoso, velho. Não é possível, velho. Não precisa raspar, não, viu, Corbucciz? Às vezes ele raspa ali, não precisa raspar, não, Corbucciz. 29 minutos e 46 segundos. Você tá chorando? Ele tá chorando, velho. Tá com o olho marejado. Tá emocionado. Nem ele acredita. 5 quilão aqui de hambúrguer no Burger Rider. Eles fizeram essencialmente aqui pra mim. Caraca, tinha muito molho, tinha muita carne. Tava muito suculento. É isso, então. Burger Rider fica aqui na Octogonal, em Brasília. Mano, ele sempre acaba o vídeo rapidinho, né? Que ele deve ficar correndo cagar, né, velho? E é isso. Beleza, galera? Valeu aí pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O vídeo, comenta aí embaixo. Agora a gente vê nos Estados Unidos, né? Nos próximos vídeos. Cara, o que eu fico perguntando agora é sério. Uma pergunta sincera, gente. Vamos chegar no raciocínio junto aqui agora. Quando ele termina esse vídeo, o que ele faz? Tipo assim, eu já perguntei isso algumas vezes no chat. Uma opção. Ele vomita. Porque, velho, é de se passar mal, gente. De verdade. Não é nem doença. Porque existe uma doença, né? Que é quando você tem, por exemplo, é... Como que é o nome? É... É, o transtorno... É tipo bulimia. É um transtorno de verdade alimentar, né, mano? É um bagulho tipo de você vomitar. É uma doença, porra. Mas, tipo, não tô falando que é o caso dele. Será que ele vomita quando ele acaba o desafio pra, tipo assim, ele se sentir bem? Porque não tem condição dele levantar e ir pra casa assistir um jogo de futebol depois disso. Ele morre. Então, tipo assim, ou ele vomita, ou ele caga, ou ele... Véi, eu não acredito que ele fique com a comida na barriga, véi. Ele só repousa e caga. Deve ter algum vídeo que ele fala, né? Deixa eu ver se tem algum corte dele de podcast. Porboot. Como que tu não é uma porra de um gordo balofo gigante... Que... Pelo amor de... Que isso, velho? Pelo amor de Deus, velho. Ô, gordo balofo! Ô, rolha de poço! Ô, o escudo do He-Man! Ô, gigantesco! Ô, mamute! Cara, eu já fui. Já fui mal com você, inclusive. Há. Mas, hoje em dia... Mas já tem tempo. Ih, o falecido lá atrás... Nossa! Meu Deus, um dementador do Harry Potter. Lá no fundo, tá vendo? Falecido! Sangue de Jesus. Faz a cruz. Hoje em dia é porque Tem uma frequência adequada pra isso, né? Não é todo dia, apesar que agora em viagem Eu tenho gravado praticamente todos os dias Mas tem um treino Pra chegar naquele dia Eu tava em jejum E aí eu vou engordar um pouquinho, mas nos próximos dias Eu já consigo consertar o estrago Com dieta e exercício Mas ele não caga depois Eu quero saber se ele vai cagar ou se ele vai vomitar Porque não é possível Eu passo fome pra caralho Quase todos os dias Eu tô sempre em restrição, tô sempre com fome Caralho Eu achei que seria o oposto, que você passava comendo o dia inteiro É, monarca Por isso que você foi deletado do universo Se ele comer, ele tinha morrido, porra Ele já come 5kg de hambúrguer Se ele comesse assim o dia inteiro, ele tava morto, né, porra Tá louco? Não, pior que não Tem os momentos de treinos de dilatação de estômago Que é justamente, se você fica sem comer Seu estômago já retrai Então você tem que manter essa elasticidade do estômago E aí tem algumas maneiras de você fazer isso Sem precisar consumir muitas calorias, né? Beber o água Tipo, vegetal, com líquido, né? Se você fizer uma refeição grande e tomar água depois Você toma 2 litros de água Já é, sabe, 2 litros no estômago Fica balãozão, né, a barriga, né? Então tem todos esses macetes pra você manter o estômago treinado E ao mesmo tempo tá em baixa caloria O que é o pior do cenário, se você parar pra pensar Porque você tá com muita fome Seu estômago, ele tá com essa capacidade de dilatar E você não tá comendo direto Imagina Suprindo, então É que dói o seu estômago quando você sente fome? Quando você tá passando fome? Não, não O estômago não Fica assim, realmente com fome Ele dói na hora que ele tá dilatado, né? Que eu vou fazer algum desafio muito grande Largão, né? E aí quando tá, velho Sabe, 4, 5, 6 quilos de comida Caralho! É Mentira, cara! Mano, eu ficaria com medo de morrer de verdade De estourar uma veia do meu estômago, velho Cara, mentira Sério? Imagina a cagada desse cara Verdade São umas bostas fenomenais É, isso é que eu queria saber Normalmente eu tive um... Cara, é o São Bernardo cagando Cara, aí dizem que o Corbucci vende adubo, né mano? Tem uma marca de adubo dele, velho Um dia eu até tinha comentado Falei com a minha esposa Falei, cara Eu acho que De todas as pessoas do Brasil O que as pessoas mais imaginam Como é que é cagando sou eu É, provavelmente Cara, provavelmente Ainda bem que tu é forte Que na hora de fazer força Tá ligando? Saímos de cocôzão Não, mas é parcelado Porra, que merda é essa De papo do caralho Mas esses desafios aí, cara Eles são daqueles assim De comer assim É, exato Até porque você usa Comer rápido Pra não dar tempo Do seu corpo sinalizar Que você tá satisfeito Dá tempo, né? Então você usa aquele tempo ali Pra comer o máximo possível Antes de chegar ao sinal Inclusive, tá? E a dica pra quem tá fazendo dieta Ou pra quem pensa em emagrecer Comer devagar Isso é verdade, tá? Inclusive, quando você vai comer Tipo, quantidade Você vai num lugar Ou então você tá em casa Você vai fazer um lanche Em vez de você fazer dois lanches Que eu sei que você faz Que você é uma rolinha de poço Safada Que eu tô te vendo aqui no olhar, tá? Que eu também faço Uma rolinha reconhece a outra Em vez de você fazer dois Você faz um Você come E você dá tipo assim Você dá uns cinco minutos Uns cinco, dez minutos Mano, você não vai querer comer o segundo Você não vai precisar do segundo Nós comemos muito com a cabeça Com o olho Isso aí é um erro Que eu cometo às vezes, velho E eu me controlo Isso aí é uma compulsão alimentar Que eu tenho Que eu tenho que saber A hora de eu sair da mesa, velho Senão eu não paro de comer Mas isso funciona, velho Quanto tempo dura Tipo, ah, come Aí quanto tempo dura Esse tempo que você tem que comer? Tá É... Olha só Quanto mais o tempo passa Mais sua velocidade cai Aham Se você ficar comendo muito rápido Os competidores, né Uma média assim Em três minutos Sua velocidade já começa a cair Aham Se você estiver comendo muito rápido mesmo Aí em cinco minutos Vai cair muito mais Em dez minutos, velho Já cai muito E, velho Depois de meia hora Você só tá empurrando comida pra dentro A velocidade é bem mais devagar Você já tá com aquela cara De passando mal mesmo Entendi E aí quanto mais o tempo passa Pior vai ficando Vida E às vezes nem isso tem Por isso que eu acho que viagem É muito cansativa Fazer Essas horas era bom ter um patrocinador, né Se eu fosse patrocinado, sei lá Pelo ragazzo Eu falo Então vamos ver se você é bom mesmo Entra aqui Duzentas skins e coxinhas do ragazzo Come agora, Corbucci Ia ser legal, né Quanto que você chega a engordar Uma semana, assim De comendo pra caralho Pô É De peso na bala Se ele come cinco quilos de hambúrguer Pelo menos cinco quilos, né Só numa semana ali Mança mesmo Pô, cinco, seis quilos Tranquilo Sete quilos Caralho Antes ou depois da cagada De qual? Qual delas? Porque, assim Em um desafio já Cara, cada vez que ele vai no banheiro É 500 gramas de bosta Caralho Caralho, velho Você imaginou? Ele vai no banheiro 500 gramas 500 gramas Ele vai emagrecendo Fim do dia ele voltou ao normal Chega a ganhar, às vezes, oito quilos Antes do desafio Meia hora depois Porque, assim Se você juntar a comida Mais do que eu bebo Pra... Durante o desafio Chega a dar oito quilos E tu fica estufadão assim Cara Mano, então a pergunta Que nós tínhamos desde o começo É se ele vomitava E aparentemente não, né Ele fica com a comida no corpo E vai eliminando ao longo do dia Até porque não seria saudável, velho Se ele vomitasse cinco quilos de comida, mano Eu acho que Mano, ele ia ficar, tipo Nossa, o estômago dele Ia ficar destruído, eu acho, né Cara, esse aí foi o vídeo do Corbucci, mano Você quer que eu veja mais vezes Vídeo do Corbucci Comendo quilo de comida Comenta pra gente saber Porque a gente realmente precisa saber isso aí Porque eu, particularmente Eu gosto, mas eu fico sempre Em alguns momentos Mas se vocês gostam Eu faço mais esse, tá bom? Um beijo Tamo junto E aí 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 Tchau.